A Polícia Civil prendeu três pessoas por receptação, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículos. Eles estariam em Rondonópolis para matar um comparsa. Tem imagens do caso? Enche a tela com as imagens. Ana Clara Costa, bom dia, bom trabalho, bem-vinda. Bom dia, Trindade, bom dia a todos os telespectadores que acompanham o programa SBT Comunidade na capital do estado. Exatamente, Trindade, como você bem frisou nessa abertura, três pessoas foram presas aqui em Rondonópolis pelos investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, justamente pelos crimes de receptação, organização criminosa e adulteração de sinal identificador de veículos. Eles estariam aqui no município para matar um comparsa que tentou roubar o grupo. Quem observa, então, nessas imagens que nós estamos mostrando, esse veículo modelo Pulse, não imagina que seria um automóvel com sinais de identificação adulterados. Em um trabalho, então, dos investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, eles confirmaram que a placa estava clonada de um modelo verdadeiro que estaria no estado de Minas Gerais. No interior do carro, quatro pessoas foram abordadas com dinheiro e alguns materiais sem procedência. Conforme os investigadores, os suspeitos, que acabaram presos em flagrante, estariam a caminho de uma casa para buscar armas. O objetivo, então, era tirar a vida de um dos comparsas desse grupo, que teria participado de um roubo à residência e que, durante o crime, tentou passar os outros para trás durante a divisão dos valores. Com o homicídio evitado, os suspeitos, que já apresentavam várias passagens pela polícia, foram enquadrados por receptação, organização criminosa e também por conta do veículo clonado. Após os procedimentos, na especializada, eles foram colocados à disposição da Justiça. Os investigadores da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa conseguiram prender essa quadrilha, evitar mais furtos e roubos aqui no município de Rondonópolis e também conseguiram evitar esse homicídio do comparsa de um deles, que não aceitou bem a divisão dos valores na hora do roubo e quis pegar um pouquinho a mais. Então, fica aí dado o recado, no mundo do crime e trindade, não tem essa divisão como eles querem, não. E quando a polícia chega, não tem para ninguém. Exatamente, Ana, 10 horas e 40 minutos, o SBT Comunidade começa assim, em ritmo acelerado, compartilhando com você tudo, absolutamente tudo o que aconteceu no último fim de semana. E as imagens seguem em tela cheia, imagens que mostram o momento em que os suspeitos foram presos pela equipe da polícia lá em Rondonópolis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto